Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Agora é momento para ouvirmos o homem do jogo, o jovem Miguel Camisola 3, com mais de 4 mil votos por parte dos nossos internautas, um operário que se mostrou bastante eficiente, um grande distribuidor de jogadas e foi considerado o man of the match, ou simplesmente o homem do jogo. Parabéns, Miguel, por esta distinção da TV Belas e também dos nossos internautas, como é que se sente ao ser distinguido como o melhor jogo? Primeiramente, boa tarde a todos. Sinto-me feliz. Entender que na minha equipe tem vários jogadores com a qualidade diferente da minha e eu ter saído melhor no campo é muita alegria. E como é que se sente com uma votação recorde? Mais de 4 mil pessoas que tiveram acompanhar esta partida e viram o seu desbobinar do bom futebol. Um abraço para eles. Sim, obrigado a todos que votaram em mim. Estou muito agradecido. Obrigado. Cinco jornadas para o fim. Vai continuar a empenhar-se? Sim, sim, sim. Continuar sempre a ajudar a minha equipa e para que votam mais em mim, para sair novamente melhor no campo. Muito obrigado. Miguel, camisola 3 do Petro de Luanda, homem do jogo, mais de 4 mil votos dos nossos internautas e também dos profissionais da TV Belas e da comunicação social presentes nesta vitória de 2 a 0 do Petro de Luanda. Numa altura, convidamos o João Neto, Joãozinho Maradona, para a entrega da brilhante medalha correspondente à distinção de melhor jogador em campo. vai dando conselhos ao jovem Miguel, camisola 3, jovem promissor e vai pousando para a fotografia, pousando para a posteridade esses momentos sublimos que são retratados pela TV Belas e que vão ficar para a história da Liga do Futebol e também para as transmissões da TV Belas à televisão que vai fazendo história da nossa televisão em Angola. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.